Oi gente, eu sou a Tiffany do blog Amaz da Leitura e hoje eu vim mostrar pra vocês todas as minhas aquisições desde o último vídeo. Como tá fazendo praticamente um mês que eu não gravo nada, que eu não posto nada. Hoje vai ser basicamente pra mostrar tudo que eu recebi durante o mês de abril, porque eu não consegui postar semanalmente durante esse mês assim como eu tinha planejado. Então, eu tenho 18 livros pra mostrar e pra não ficar muito extenso esse vídeo, eu decidi que eu vou dividir em duas partes e vou postar essas duas partes hoje. Nessa primeira parte eu vou mostrar 11 livros e na segunda eu vou mostrar mais 7. O primeiro livro que eu recebi no mês de abril foi da parceria com a editora Agente, é A Força dos Quetos, da Jennifer Kenwayler, acho que é assim que se pronuncia. E eu achei a proposta desse livro bem interessante, basicamente vai falar sobre as pessoas mais introvertidas, que nós estamos em um mundo onde as pessoas que tem mais atitude, as pessoas mais extrovertidas ganham muito espaço e às vezes os introvertidos perdem um pouco de espaço, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E eu acho que, eu não li ainda, mas ele vai ter algumas estratégias pra que as pessoas que são introvertidas, que são mais tímidas, consigam mostrar sua força e se impor. E eu achei muito interessante, eu tô louca pra ler esse livro, eu gostei bastante da edição, achei bem bonita. As letras tem um tamanho bem agradável. E esse livro tem 225 páginas. Aí eu realizei uma compra em um sebo, da toda a série Back Bloom. Eu tinha um pouco de medo de comprar algumas edições e eu não gosto muito de capa de filme. E as edições que eu estava vendo, todas elas do primeiro livro, eram com a capa do filme. Então, eu decidi que eu ia comprar em um sebo. E eu realizei uma compra de uma trilogia. Todos os três livros eram em edição econômica. Eu recebi um em edição normal. Então, ficou muito feio na estante. Isso só reforçou a minha vontade de comprar em um sebo, onde eu teria a garantia de que os livros viriam todos iguais. Então, eu comprei o Delírio de Consumo de Back Bloom, que é o primeiro volume da série. Eu não sei se vai dar pra ver pela luz, mas é um rosa bem clarinho. E aqui nas sacolas é em verniz. Tanto aqui quanto aqui. Eu já li esse livro logo que ele chegou. Ele vem em estado muito bom. Pra livro de sebo. Eu paguei barato. Menos de 20 reais. Na livraria ele tá quase 50, ou até mais de 50. E eu já li. Dei muita risada. Gostei muito da história. E logo que eu terminei esse daqui, eu já peguei o segundo. E eu adorei. Esse é o segundo. Quebec Bloom Delírio de Consumo na 5ª Avenida. Ele é um azul bem claro. Também tem o verniz aqui nas compras. Eu comecei a ler ele, ó. Tava no comecinho. Mas eu tinha algumas leituras pra passar na frente, então eu tive que parar um pouco. Acredito que esse mês eu vou dar continuidade. Esse livro, ele veio com um estragadinho aqui, mas no restante ele tá em ótimo estado. E esse daqui pareceu que eu ia gostar mais ainda do que o primeiro, porque eu parei na página de 56 e eu já tava dando gargalhada logo no começo do livro. Então eu tô louca pra continuar a sério. Terceiro volume é As Listas de Casamento de Beck Bloom. Eu não sei se vai dar pra ver, mas ele é um branco. Ele é em branco. Tem o verniz aqui também, ó. E aqui atrás. O quarto volume é A Irmã de Beck Bloom. Eu acho que aí no vídeo tá aparecendo azul, mas ele é verde. O chá de bebê de Beck Bloom, que é o quinto volume. Aqui, onde tem esses brilhos, que são as estrelinhas, tem também alguns chocalhos. Acho que assim deu pra ver. E aqui também. E esse é o último, que é Mini Beck Bloom, que é a mãe da filha. Aqui são lacinhos. Que tão brilhando. Aqui atrás. Esse daqui, ele veio com a lombada entortada. Mas eu estou tentando arrumar. Ele chegou um pouquinho mais, eu já consegui dar uma ajeitada. Mas eu tô louca pra ler. Eu não tenho mais nada pra ler da Sophie, praticamente. E eu gosto muito da escrita dela. Então, tô ansiosa pra terminar essa série. Depois, eu recebi da parceria com a Generale, por enquanto Adeus, da Janda Montenegro. Eu gostei muito da capa. Esse livro, ele foi lançado na Bienal do ano passado. E eu gostei muito dessa capa, então eu decidi que eu ia ler a sinopse. E a sinopse me atraiu bastante. Essa capa é muito bonita. Ela é inteirinha em tons de cinza e branco. Fica meio mesclado. E tem destaque o título em vermelho e o coração. Quem lê vai descobrir o porquê desse coração. Eu já li esse livro praticamente no dia que ele chegou. É muito bom. Muito bom. Eu me emocionei demais. Eu ri, eu chorei. Eu fiquei com raiva. A diagramação é bem bonita. Ela é simples, mas ela é bonita. E vai ter resenha em breve pra vocês. Acredito que ainda é essa semana. Mas eu vou falar melhor na resenha. Mas eu recomendo muito esse livro. E um detalhe importante é que ele foi baseado em fatos reais. E eu gostei muito. Muito, muito. Ele me rendeu um misto de emoções. Mas que eu terminei, eu fiquei sem saber o que fazer. Muito bom mesmo. Aí, os últimos três livros que eu tenho pra mostrar pra vocês. Foi de uma compra que eu fiz no Extra. Que foi Perto de Você. Esse daqui é o sétimo volume da série O Sullivan, da Bela Andri. Ele é o mais grossinho até o momento da série. E esse daqui vai contar a história do Smith. Ele é o Sullivan, que é astro de cinema. Eu já ouvi falarem que esse daqui não é o melhor da série. Mas eu espero que eu goste. Nos outros livros onde o Smith aparece, né? Que todos os livros tem menção, mesmo que seja do Chase, ele mostra os outros irmãos. O Smith nunca me atraiu muito, com exceção do último livro que eu comecei a gostar dele. Mas eu espero gostar desse livro também. Ele tem 348 páginas. Ele é o mais grossinho. Aí, eu comprei também, pode beijar a noiva, da Patricia Cabot. Cabot. Esse daqui, pra quem não sabe, é o pseudônimo que a Maggie Cabot escreve pros livros romance adulto dela. E eu me interesso por esse livro há um bom tempo. Mas eu achava ele um pouco... o preço um pouco alto. E esses dias, abaixou. Acho que eu paguei 16 reais, então eu não pude perder a oportunidade. Eu achei essa capa bem bonita. Ela é bem delicada. As cores do livro são bem bonitas. E eu não tinha nada dela, como Patricia. E eu espero gostar. A diagramação é bem bonitinha também, assim como o resto do livro. E eu acredito que eu vá ler ainda esse mês. O último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Easy, da Tamara Weber. Esse livro eu vi no... Eu vi logo que lançou e me interessei. Mas, na época, eu passei outras coisas na frente, comprei outros livros. E esse livro, por mais que eu tivesse vontade, eu acabei deixando de lado. E esses dias eu vi... Eu acho que foi no canal do Livros e Bolinhos. A Ju comentando. E ela falou bem do livro. E na hora me deu muita vontade de voltar... De comprar. Então, eu corri pra comprar. E eu espero que eu goste do livro. Achei ele bem bonito. Apesar de eu achar que essa foto não é muito legal. E a diagramação é simples também. Bom, gente. Era isso que eu tinha pra mostrar nessa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Eu já volto com a segunda. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.